Bom dia pessoal, tudo jóia? A gente está aqui na terceira unidade do apiário da Mari, unidade alemães, no alto da Serra de São Pedro também. Ali nós temos nossas caixas e aquelas duas últimas são as mais novas, que foram resgatadas há alguns dias de uma fazenda aqui do alto da Serra mesmo, de São Pedro, que estavam perto do gado, perto dos funcionários, já tinha atacado alguns funcionários, né? Então o proprietário pediu para a gente retirar e a gente trouxe elas para cá em segurança. E essa unidade vai começar a ter colheita de mel provavelmente em dezembro agora de 2021, que são caixas mais recentes, caixas novas, então demora um pouquinho mais. E continua sendo o nosso mel silvestre, né? Que é típico do nosso apiário, só que vai ter um toque de eucalipto por causa de uma plantação grande de eucalipto que a gente tem aqui e as abelhas gostam bastante também. Então vai ter bastante variedade para elas. Vai ser um mel muito saboroso, com certeza. Assim que a gente tiver mel dessa unidade, a gente avisa vocês também.